O termo trabalho infantil é definido como trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. O trabalho infantil no Brasil ainda é um grande problema social. Milhares de crianças ainda deixam de ir à escola e ter seus direitos preservados, trabalhando desde muito pequenos, em lavouras, campo, fábricas ou casas de família, em regime de exploração, quase de escravidão. Já que muitos deles não chegam a receber remuneração alguma. Mas existe uma grande diferença entre explorar uma criança e inserir um adolescente no mercado de trabalho. A legislação brasileira prevê algumas restrições em relação ao trabalho do público infantil juvenil. Nós entendemos que a legislação é protetiva porque há necessidade de se garantir, de se resguardar os direitos da criança e do adolescente, para que nessa idade ele possa estar tendo acesso à educação, se preparando, se formando no seu desenvolvimento, para que ele possa, na idade útil, poder então estar desenvolvendo essas habilidades produtivas. No entanto, a legislação de proteção, ela também preconiza a possibilidade desse público estar já ingressando no mercado de trabalho e na condição de menor aprendiz. Então, adolescentes a partir de 14 anos, eles podem sim estar desenvolvendo essas atividades laborais, porém respeitando alguns critérios. Não pode ser um trabalho insalubre, não pode ser penoso e nem pode ser noturno. Mas nós temos no município algumas políticas públicas que tanto desenvolvem essas habilidades, como também fazem um encaminhamento para esse mercado de trabalho que pode estar absorvendo, então, essa mão de obra. A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do seu equipamento, o CRAS, está promovendo no dia 25 de novembro, a partir das 13 horas, o primeiro fórum municipal de proteção ao trabalho infantil e promoção ao trabalho aprendiz. Com o intuito de mostrar exatamente essas duas faces da legislação. A face da lei que protege, onde a sociedade tem esse entendimento de que proíbe, mas também a outra face de que a própria legislação, a mesma legislação, também permite, sim, de que esse público possa também estar ingressando no mercado de trabalho. O fórum vai estar sendo realizado aqui no Centro Multiuso. São convidados todos os profissionais que trabalham na área social, em especial todos os técnicos da rede de proteção, portanto, saúde, educação, assistência social, as entidades do município, empresas que já são parceiras, que já utilizam essa mão de obra, mas também empresas que a gente entende que têm potencial, que podem também estar aderindo a essa proposta da legislação, para que elas possam vir conhecer e, quem sabe, se tornar também parceira desse público infantil juvenil. Obrigado. Obrigado.